Oi! Oi Maria Rita, tudo bem com você? Eu estou animada, animada, acabei de chegar lá da avenida. A minha escola foi um sucesso, menina, um sucesso. Estou lá para o barracão preparar uma feijoada para as pessoas que vai vir de lá com muita fome. O que você acha de me ajudar? Então, a minha escola agora vai começar a desfilar. É? Você vai em destaque, como eu? Aham, vai receber minhas florzinhas e tudo. Eu já estou aqui no pique já. É, estou vendo mesmo, você está no pique danado. Aham. Tomou um caldinho de mocotó para dar gosto, para dar força e ânimo. É, você toma um caldinho. E eu não sabia que caldinho de mocotó era bom para isso. A minha escola já ganhou. A minha escola já ganhou o carnaval. Ah, porque você não viu a minha. A minha está tão bonita esse ano. É? Tão bonita. Ah, estou vendo, estou vendo. Que você está um fracasso. Não, estou bonita. Acho melhor eu ir lá para o barracão da minha escola e me ajudar a fazer um mocotó para as pessoas que dançaram. Porque eles estão bonitos. Vamos fazer assim. Eu vou desfilar tudo. Sim. Depois eu vou lá comer a sua sopa. Não, estranho. Não entre no barracão de outra escola. Mas você me chamou para ir para lá. Eu chamei. Mas se você virar a sua casaca para o lado de cá. Que aí você vem aqui para o barracão e vai me ajudar. Fazer assim. Eu preciso desfilar porque eu me dediquei. Eu malhei tudo para ficar bonita. Você malhou? Ah, mas eu já estou na raça. Eu não preciso de malhar. Eu fiz regime. Eu fiz regime. Eu fiz abdominal. Eu sei. Eu me sacrifiquei muito para a minha escola. É, você sacrifiquei. Eu não preciso porque já está no meu sangue. A elegância, a beleza, tudo, tudo, tudo. Eu não preciso me sacrificar. Só eu não passei um, dois para lá, dois para cá. Que eu fico um sucesso. Um sucesso. Ah, mas então eu me sacrifiquei. Eu tenho que desfilar de qualquer jeito. É, então vai lá desfilar para a sua escola. Vai lá. Depois eu venho, Maria Rita. Depois eu venho para experimentar a sopa. Tá bom, vou deixar um pratinho de mocotó para você. Ah, me falaram desse pratinho. Você aí, quer tomar uma sopa de mocotó? Peixão para você. Agora eu vou desfilar. Coitada. Acha que vai ganhar da minha escola. Tá ruim, hein? Tá ruim, hein? Ah, 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 ah.